E fora galerinha beleza risco de volta aí com mais um vídeo pro canal galera E nesse vídeo aqui eu trago um novo inédito aí jogo de moto galera Quem não gosta de jogo de moto já que grave corte não tola essas coisas Então vamos aqui com esse joguinho foda bem foda Direto do google play não vai pegar a vida não vai pegar nada direto direto Só clicou no link já era Então o nome do jogo é Moto Racing como vocês estão vendo aqui ó Nesse pequena ilustração aí da moto que é uma hornet, um hornetão aí E eu fiz o meu jogo infinito galera Eu vou ver se eu consigo deixar o APK pra vocês infinito Porém não sei se vai funcionar que eu é... como que se diz Eu hackei-lo pelo lookpad, acho que é assim que se fala E não sei, eu vou ver se eu consigo deixar o download Se eu não conseguir é porque não funcionou E se eu conseguir é porque também não funcionou eu não sei Ou vai funcionar Você baixa pra tentar, se ficar infinito ok, se não ficar já era Então, primeiramente depois que você baixar Você vê se vai ficar infinito, você vem aqui em mais ó E vai clicar aqui no dinheiro ó Se aparecer isso aqui, você clica em sim E você já tá de boa véi, você tá rico Enfim É... Eu também vou deixar o download aí pela google play story Que é o normal Vamos ver aqui as motos ó Um jogador, tem multiplayer também Como tá aí na thumbnail e no título do vídeo Tem multiplayer galera É um joguinho fodástico Novo na google play Tem apenas 10 mil downloads É bem diferente do que o Traffic Hyder Porém, tem o multiplayer É isso aí... É um pouco... Doidão Então aqui, tamo de Hornetão Tem muita moto aí parecida com moto brasileira Aqui, essa aqui é a Hornet Só conheço a Hornet Essa aqui eu não conheço Muito menos essa Vocês conhecem aqui as de moto esportiva E se eu não me engano Essa aqui é a Ninja Só que não sei qual é a Ninja É a Ninja Essa aqui é as motos E essa aqui é a primeira moto que começa Essa aqui ó É uma PCX Podem ver É uma PCX A primeira moto Segunda aqui já não sei As motos meio lambretas E aqui é a Broise galera A primeira Broisinha aí lançada A primeira Broise ainda Com farolzinho quadrado É a Broise aí Tem essa aqui Moto pra viagem Aqui naqueles caras aqui Motoclube E também tem essa aqui Eu não sei qual Essa também não E essa aqui Era pra ser a meiota Eu acho que é a meiota Que esses farolzinhos aí Parecem uma... Um ET Que esses dois vinhos aí Mas é a meiota E aqui, tamo passando aqui Essa aqui parece mais a CB15 Que é a Twister Galera Quem não conhece a CB Twister A primeira Twister Que foi fabricada aí no Brasil Vamos passar aqui Também temos essa aqui Num V-Cross Acho que é um negócio Termina com o Cross aí Daí amarra E essa aqui também Que não sei qual moto é Mas pra rali Enfim E aqui a Ronetão Que eu já falei Você pode estar aqui ó Trocando a cor das rodas Primeiro trocar aqui da moto Pode estar deixando chavosa aí Pode estar trocando a cor Eu vou deixar com essa cor laranjada E vou trocar a cor das rodas Acho que eu vou deixar A azul não combina Vou deixar ela meio assim Cinza aí E aqui Tem a motorização Que já é tudo em máximo aqui E vamos pro seguinte Aqui tem deserto Inverno Cidade Vila Vou no inverno Que eu gosto mais E vou sem pontuação Porque Você pode estar mudando Desse idade Muito carro Pouco carro E aqui velocidade Vou deixar assim E vamos Vamos dar uma baixada aí ó Vamos dar uma esticadinha de Ronet Aqui pra vocês Como que é Chavoso Chave pra caralho Se liga aí O Ronco ainda não tá legal galera Porém o jogo foi lançado Acho que essa semana Opa Novo no Google Play Tem apenas 10 mil downloads aí Né Nitro Fim Aqui moleque Vamos que vamos Olha pro lixo aí ó Ixi Fino da gota Quase que o golfo Me derruba Vou notar aqui a placa Vai correr filho Não corre não Olha pro cara Fela da puta Tá cara Me derrubou Ah viado Então vamos voltar aqui Vamos mostrar mais um pouco do game Vamos mostrar aqui O modo multiplayer Então vamos mostrar aqui O modo multiplayer pra vocês Aqui tem um jogador E arena Arena quer dizer que tem dois jogadores Ou mais aí Eu só consegui jogar com um jogador Que é corrida Então vamos arena aqui Seguinte E aqui tem as As pro velho Newcomer Semi pro Então eu vou aqui Então eu vou aqui na amateur Que é amador aí E vou Em jogar agora Você também pode jogar com teu amigo aí Só que é um pouco difícil né Aqui a funcionalidade de jogar contra amigos Ainda está sendo desenvolvida Estou desenvolvendo Então vamos jogar aqui agora E aleatoriamente vai Capitar um jogador aqui Pronto Já abaixei aqui E vamos Ó ele lá passou Pega o cara Bateu Eita me bati Vamos que vamos Vamos que vamos Caralho Bati de novo Sai do meio Fresco Vamos pisar Aqui não vai perder Não é perder Ah não dá pra mim não São muito ruim galera Esse controle giroscópio Muito louco pra mim Mas também tem os botãozinhos Só que eu não gosto de jogar nos botãozinhos Aí eu tenho que aprender a jogar Nesse aqui ó Aí eu sempre me bato Aí sempre dá foda Aqui ó Sou um lixo jogando Mas enfim galera O jogo é fodástico aí O download aí gratuitamente Pesando 60 e poucos megabytes Aí provavelmente Qualquer celular vai rodar Se não rodar Sinto muito galera Então é isso aí Se gostou Deixa teu like aí Se inscreve Ativo o sininho aí Pra não ficar perdendo Nada do canal Sempre que tiver vídeo novo Você vai ficar sabendo Então é isso Tchau tchau Um beijo na bunda